E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos dar uma passadinha pelos 10 maiores escândalos da cultura pop, tá? Acredite se quiser, gente. Esses escândalos foram, tipo, ultra expostos, viraram notícia no mundo todo. Foi uma loucura. Tem uns besta, tem uns besta, mas tem outros também que vocês vão cair o queixo, tá? Então fica comigo pra gente poder falar nesse especial aí. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar pra você se inscrever. Vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados. E vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu tô quase chegando aos 40 mil inscritos. Por favor, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Se inscreve, tá? Me ajuda. 40 mil é muita bicha. Amo! Vamos começar com o maior escândalo da carreira do Michael Jackson, que foi as acusações dele, que começou a receber lá no começo de 1993, tá? Uma coisa, gente, que esse caso do Michael Jackson deixa bem claro, é que o Michael, ele, assim, quando você conhece todos os lados da história, você percebe que o Michael foi, assim, ele caiu num esquema muito bem arquitetado, tá? De extorsão. E isso é um grande problema, porque, assim, naquela época, tá? Tinha certas coisas que não era tão exposto. E a vida dos artistas, né, nos anos 90, tinha um outro tipo de apelo perante a mídia. Qualquer coisa, por menor que seja, ela virava notícia. E essas notícias, elas eram, assim, compartilhadas, tanto as fake, quanto as verdadeiras, ao mesmo tempo, fazendo as fake se tornarem verdades e mais absurdas. Tanto que eles apelidaram o Michael Jackson de diversas coisas, fizeram uma imagem midiática dele terrível. Então, assim, o Michael já passava por problemas assim. Mas, no ano de 1993, ele teve o péssimo problema de ter um carro estragado e parar ali num local pra poder pedir ajuda da família Chandler. E o que que aconteceu? O padrasto resolveu apresentar o menino pro Michael, né, o enteado dele ali, né, porque o menino era muito fã do Michael, etc e tal. E o que que aconteceu? Com essa apresentação e essa intimidade que eles começaram a ter, o Michael começou a levar o menino pra turnês, começou a levar a mãe junto. E, assim, o Michael sempre gostou muito de crianças, entende? Ele se sentia muito bem ali com crianças, exatamente por ele nunca ter tido infância. Então, ele era aquela pessoa que ele gostava de brincar de coisas muito simples. O Michael não era uma pessoa que ele tinha... Ele tinha as extravagâncias, lógico, mas ele não era aquele tipo de pessoa que, como eu vou dizer pra vocês, assim, tem amizades adultas, tá? Ele preferia coisas mais de criança pra compensar o que ele não teve. Porém, a família do menino começou a levar ele junto com um psicólogo e um advogado e esse padrasto pra poder conseguir, meio que, fazer uma manipulação na cabeça do menino e uma lavagem cerebral pra o menino acreditar em determinadas coisas que tanto o psicólogo quanto o advogado e esse padrasto arquitetaram contra o Michael. E, assim, eles pediram uma indenização de 23 milhões de dólares, tá? Lá, em 93. E, assim, o Michael acabou fazendo isso porque a imagem pública dele tava sendo muito afetado. E ele também teve que passar por diversos exames terríveis que ele relata, inclusive, que foram, assim, horríveis e que ele ficou muito... Se sentindo invadido com tudo aquilo. Então, é compreensível também o lado do Michael nesse aspecto. Porém, nada foi confirmado e a própria família do menino depois se negava a ajudar nas investigações e afins. E o pessoal ali do Michael resolveu fazer o acordo pra tentar passar um pano por cima dessa situação toda. O problema foi que isso também serviu, gente, de inspiração pra outras pessoas tentarem o mesmo golpe contra o Michael. Porém, quando foi novamente tentado, o Michael resolveu lutar contra tudo isso. E, lá em 2005, oficialmente, o Michael foi inocentado de todas as acusações que ele teve na vida dele, né? Foram mais de 14 vezes inocentado pelo FBI. Então, todo mundo, assim, que por muito tempo julgou o Michael, falou que ele era aquilo, o próprio FBI chegou num ponto que falou, ele não é. Entende? Então, assim, a mídia alimentou muito também pra criar toda essa onda de ódio e essa imagem do Michael que ele não possui. Então, aí ficamos em primeiro lugar como um dos maiores escândalos de todos os tempos aí pra falarmos das alegações de Michael Jackson. Segundo lugar aí, o livro Sex da Madonna, né? O livro Sex da Madonna quebrou o mundo. Por quê? Lá em 1992, quando a Madonna lançou o disco Erótica, né? Ela lançou no final de 91, mas... Vamos botar 92 pra ficar mais palpável da gente entender. Lá quando ela lançou o disco Erótica, esse álbum, ele tinha uma conotação diferente de tudo da carreira dela. Por quê? A Madonna lidava com coisas mais relacionadas a sexo, sadomasoquismo, erotismo e outras coisas do tipo. Que era uma coisa não falada dentro da indústria. E é engraçado porque hoje, o reflexo de tudo que a Madonna sofreu lá no Erótica, reflete hoje no mercado quando a gente tanto fala dessa indústria do corpo, tá? Então, assim, a Madonna resolveu fazer não somente um projeto álbum com aqueles contos, mas ela resolveu fazer um livro que ela falasse de forma muito mais íntima daquilo ali. E o livro foi um fenômeno, tá? Porque, além de ter ilustrações com pessoas famosas, modelos famosos e a própria Madonna com nudismo, insinuações de sexo e afins, o livro também conta um pouco de histórias sobre uma personagem que é a Mistress Dita, que é um dos alter-egos da Madonna, né? E a Dita Parlo, ela, tipo assim, ela foi inspirada toda por uma moda dos anos 30, né? Então, todo o ensaio fotográfico foi feito numa estética bem vintage. É um trabalho lindo, tá? Então, assim, se você gosta desse tipo de coisa, te aconselho a dar uma olhada no livro da Madonna. Você encontra em PDF. É muito bonito. É um trabalho muito completo. E quando você ouve ele ao lado do álbum, né, vê o livro ao lado do álbum, você vê mais ainda o quanto essa era foi incrível, foi imensa e gerou, assim, um fenômeno absurdo. E detalhe, foi tão grande esse fenômeno da Madonna que o livro se tornou um dos livros mais vendidos de todos os tempos, tá? Então, assim, realmente foi uma cartada de marketing incrível pra Madonna, por mais que a mídia tenha acabado com ela e todas as questões de religião também tenham se envolvido e afins. Então, o livro Sex, de Madonna, como o segundo grande escândalo. Terceiro lugar, Whitney Houston e o crack, né? A Whitney já tinha, de certa forma, uma questão midiática com a exposição dela do uso de drogas, principalmente o uso da maconha. E, assim, a Whitney, ela usou por muito tempo antes dela finalmente chegar no crack. Porém, o que que acontece? Quando ela chegou no crack, que foi, assim, o mais assustador de tudo, né, isso tudo é relatado tanto no relatório de autópsias, quanto pessoas que trabalharam com a Whitney e afins. Que o uso dessas outras drogas, como cocaína, por exemplo, e também a maconha, era bem comum na vida dela e também do Bob Brown, que era o marido dela na época. Mas, saindo de um show, ela precisava usar alguma coisa e eles acabaram indo lá em Los Angeles, lá no East Los Angeles, pra poder procurar drogas. E esse motorista conta que ele sentia um cheiro forte dentro do carro, que não era cheiro de maconha. E, quando ele abaixou pra poder ver, ela tava usando crack com o Bob Brown perto ainda da criança. Então, foi um escândalo que, segundo, assim, foi muito noticiado e afins. E depois, pra piorar ainda mais todos esses rumores de que isso aconteceu, a Whitney fez uma apresentação lá em 2001, do lançamento, né, ali de um show do Michael Jackson, que ele fez pra divulgar também o álbum Invincible dele, né. E a Whitney foi lá cantar o Wanna Be Starting Something junto com o Usher e a Maya. Mas, o que que aconteceu? A Whitney apareceu extremamente magra, mas magra, tipo, esquelética. E foi um prato cheio pra mídia. Então, começaram a noticiar mais ainda com fundamento o questão do uso do crack, que já era falado antes, né. E, não somente isso, a Whitney resolveu ainda fazer a entrevista mais controversa da vida dela algum tempo depois que tudo isso tinha acontecido, que foi com a Diane Sauer, né. E a Diane, ela é assim, gente. A Diane, ela é uma jornalista daquele tipo que ela vai até o fim pra conseguir o que ela quer, tá. E, ela foi com a Whitney. E, nessa entrevista que ela fez com a Whitney, ela questionou todos esses aspectos dela, falou da questão da reabilitação que ela foi, etc e tal. E a Whitney negou até o fim, falou, não, eu nunca usei crack, tá. Ela falou que ela tinha hábitos terríveis alimentares e que isso, assim, também era um problema na vida dela. Inclusive, a Diane começou a questionar se ela poderia ter bulimia, entre outras doenças. E a Whitney falou que não. Então, nada meio que tava justificando o que a Whitney tava alegando que ela tinha de terríveis hábitos alimentares, tá. Então, a Diane chegou no crack e a Whitney teve uma reação raivosa com a Diane, falando assim, eu vou falar isso só uma vez pra você. O crack é barato, tá. Eu faço dinheiro demais pra poder usar crack. O crack é errado. Crack is whack. E isso virou uma frase viral. Tanto que a gente vê celebridades falando isso por quase todos os anos 2000. Referência em clipe de Cristina Aguilera. Tem essa entrevista, é dita como as entrevistas mais controversas de todos os tempos. Então, assim, foi um prato cheio pra fazerem um grande escândalo na vida da Whitney. E ela tava lançando um álbum na época, divulgando Just Whitney. E depois de todos esses problemas que aconteceu, ela saiu completamente de cena e foi viver numa ilha com a Bob Christine. Então, assim, a vida da Whitney, depois dessa fase, sofreu muito com essa superexposição, não somente do problema com drogas, mas também pela superexposição que a mídia fez com ela diante disso tudo. Em quarto lugar aí, Britney Spears raspando a cabeça. A gente já sabia que a Britney tava passando por diversos problemas por mais de 14 meses direto, né? Então, a gente tava tendo superexposições, perseguições de paparazzi, outras coisas acontecendo. A Britney se envolveu com aquele câncer daquele Sun Luffy, né? Então, assim, a vida da Britney em 14 meses saiu de, como eu vou dizer pra vocês, de uma vida de exposição por ela ser uma grande popstar e se tornou uma vida de exposições por causa da tipo de vida que ela tava levando, entende? E, assim, o auge aconteceu em fevereiro de 2007, quando ela realmente resolveu parar num salão e raspar a cabeça. E ela falava que ela raspou a cabeça porque ela não aguentava mais o controle e todo mundo tocando nela e querendo que ela fosse uma coisa que ela não era. Então, assim, depois desse breakdown que ela teve, a Britney foi pra uma reabilitação, ficou na reabilitação. Depois disso, entrou naquela tutela do pai que hoje a gente briga tanto pelo Free Britney. Na época, a gente até entendia que a tutela era necessária porque ela tava, sim, correndo risco de vida. Mas, depois de tantos anos, ver um reflexo de uma atitude dela de tanto tempo atrás ser hoje refletida é um tanto, assim, assustador porque a Britney mudou completamente de vida depois que tudo aquilo ali aconteceu. Então, assim, se você quer ver essa história bem completona, com todos os detalhes, datas e afins, assiste o especial que eu fiz sobre o breakdown de Britney Spears aqui no canal. É um videozinho mais longo, mas você vai entender tudo isso de uma forma bem mais detalhada, ok? Então, fica aí a Britney com a cabeça raspada. Em seguida, aí, o fim da carreira da Cinedo Connor depois da performance hiper controversa do Saturday Night Live. O que aconteceu pra fazer a carreira dela, afinal de contas, acabar naquele dia? Ela fez uma performance, tá? Lá, cantando um cover da faixa War, do Bob Marley. E, durante isso tudo, a ideia era fazer um protesto contra a questão do racismo e também do abuso infantil perante as figuras da igreja, né? Só que, onde que o negócio ficou fora de controle? Quando, durante a música, ela chega numa parte que ela fala sobre os verdadeiros maus da sociedade, e ela pega uma foto do Papa João Paulo II e ela rasga. Nessa atitude que ela toma de rasgar aquilo ali, picar em pedacinho e jogar, isso virou uma coisa viral em todo quanto é lugar. Ela foi extremamente destruída, não somente pelos meios de comunicação, mas também pela própria, pelo próprio povo americano. Então, assim, a vida dela virou um inferno depois daquilo. E detalhe, depois que isso tudo aconteceu, até Madonna comentou sobre o caso. O que, assim, me deixou chocado em tudo isso é que a Madonna comentou, assim, que tinha maneiras dela passar a mensagem dela que não fosse de uma forma tão agressiva, né? E, assim, a Madonna já tinha sido excomungada pela igreja católica, ela não tinha nada que ter falado aquilo ali sobre esse assunto. Porém, é importante a gente dizer que o que a gente entende que a Madonna quis dizer foi que você pode fazer exatamente o mesmo tipo de protesto usando simbolismos que não são tão, assim, explícitos na cara das pessoas e que eles absorvam isso de uma forma mais leve, entende? E isso gerou muita controvérsia também com o nome da Madonna, porque muita gente falava que, ah, você fez isso em Like a Prayer, depois você fez Erótica, você é excomungada pela igreja, ah, então agora você tá querendo ficar amiga da igreja, que não sei o que lá. Então, assim, foi o ó, entende? O ó. E, desde então, essa cantora nunca mais conseguiu recuperar tudo que ela perdeu depois dessa performance no Saturday Night Live. Em seguida, aí, a agressão de Chris Brown contra Rihanna, né? Essa agressão do Chris Brown contra Rihanna foi uma das coisas mais noticiadas do começo, no caso, no fim, né, da década de 2000. Por quê? A situação dos dois era assim, o relacionamento deles era aquele super relacionamento muito público, né? E o Chris Brown falava que essas brigas que eles tinham passavam dos limites sempre. E começava de forma verbal, depois do verbal passava pro físico, e ele falava que era uma agressão de todos os lados. Porém, aquela gota d'água que aconteceu lá em 2009, que ele espancou a Rihanna muito, e que ela ficou super desfigurada, serviu pra poder, assim, também levantar discussões sobre agressões contra as mulheres, que, assim, são de forma histórica acontecendo. E todo esse julgamento do Chris Brown, todas as coisas que ele passou, a liberdade condicional que ele conquistou, enfim, tudo foi muito visto e noticiado, e ajudou também muitas mulheres que tinham problemas de violência doméstica a expor os seus violentadores, né, quem batia nelas, afinal de contas. Então, assim, o único lado bom dessa situação foi ajudar as outras pessoas com a super exposição daquilo, porque, por dentro, a gente percebe que a Rihanna nunca mais, assim, conseguiu... Sabe? Ficou uma marca nela. E você vê pelo álbum que ela lançou, na época, depois que tudo isso aconteceu, que ela tinha muita coisa pra falar, que a vida dela tava realmente passando por um turbilhão. Então, assim, foi uma das coisas mais expostas com esse tipo de assunto. E detalhe, a mídia aproveita sempre de balde cheio, né? Então, sempre eles aumentavam alguns pontos que não eram verdade na história do Chris Brown, querendo colocar motivos pra vocês terem uma ideia do Chris Brown ter feito o que fez com a Rihanna. Entende? Tem motivo pra você espancar uma pessoa? Não existe isso, entende? Então, assim, a mídia também foi um alicerce muito negativo pra piorar mais ainda a situação toda do que já tava ruim. Outro caso hiper exposto pela mídia e que, assim, deixou todo mundo abismado, e esse é bem recente, foi o caso do R. Kelly, né? Aquele cantor de R&B lá dos anos 90. E o caso do R. Kelly é muito assustador porque é uma coisa que tem muito tempo e só foi estourar ali no finalzinho de 2018. Entende? Então, foi uma coisa que, ó, rodou muito. E detalhe, a história dele, basicamente, é sobre ele manter relações com menores de idade durante, basicamente, em todos os anos 90 e 2000. E essas mulheres, que hoje são mulheres, vieram à tona falar do assunto e entrou outras coisas como pornografia infantil e outras coisas no meio que deixou a situação ainda pior. O R. Kelly foi condenado, então, assim, basicamente a vida dele acabou também por causa de todas essas acusações que ele sofreu. É um caso muito, assim, assustador, gente. Então, eu vou falar apenas isso porque é a informação que vocês precisam saber. Mas se vocês quiserem saber mais a fundo, depois é só vocês darem uma pesquisada no nome dele que vocês vão entender tudo o que rolou. Mas, em oitavo lugar, o Exposed da Taylor Swift. Esse Exposed da Taylor Swift foi um trem. Por quê? A Taylor já tinha passado muitos problemas com Kanye West, basicamente, durante toda a carreira dela, né? Eram shades públicas, era aquela interrupção do VMA lá de 2009. Então, assim, muita coisa rolava. Até que chegou na época que ele resolveu fazer uma música intitulada Famous, em que ele atacava a Taylor Swift falando várias coisas pra ela na música Famous. E, assim, ele resolveu fazer uma ligação de telefone pra contar pra ela que tinha aquele projeto, etc e tal. E a Taylor, ela levava tudo numa boa e tal. Só que aí, ela repudiou quando essa música saiu. E quando a Kim Kardashian, pra, assim, junto com o Kanye West, pra se vingar dela, eles resolveram expor a conversa toda, porque eles filmaram toda a conversa, etc e tal. Então, eles expuseram a conversa falando que ela tinha toda uma consciência em relação à música e outras coisas do tipo, que ela se fazia muito de vítima, pá, pá, pá. Então, virou aquela loucura a internet por causa disso tudo. E, assim, aquela história da Taylor Cobra e outras coisas do tipo, meio que já rolava, entende? E tudo isso aconteceu no Dia da Cobra, que eles fizeram a exposição. Nem sabia que existia um Dia da Cobra, gente, mas a exposição foi toda feita nisso, pra poder dizer que Taylor era uma cobra venenosa, a pessoa enhenta, que mentia para a mídia e para as pessoas em volta, que não sei o que lá. Então, foi uma das super exposições e coisas que aconteceu aí nessa última década, que a gente fica, assim, ó, de queixo caído, quando a gente vê toda a história e todas as coisas acontecendo ali. Em nono lugar, o assassinato do rapper Tupac. O assassinato do Tupac foi um dos grandes escândalos, porque meio que, assim, assustou todo mundo no final dos anos 90. Porque o Tupac, ele era um rapper muito promissor. E, assim, ele fazia muito sucesso, ele tinha tido uma relação com a Madonna, ele chegou a ter uma relação também com a atual esposa do Will Smith. Então, assim, ele era uma pessoa muito exposta também. Porém, ao mesmo tempo, ele tinha alguns inimigos e ele foi morto com atiros, né? E essa morte dele foi, assim, muito controversa, porque a mídia muitas vezes falava, ah, quem matou o Tupac? Por que mataram o Tupac, etc e tal? E depois foram entender que ele tinha sido morto por um traficante. Então, assim, a vida dele também tinha esses outros lados que, quando o assunto chegou num fim das contas, a mídia já tinha criado todo um estereótipo em cima da morte do Tupac que não era verdade. Então, assim, mais um assunto delicado que, se vocês procurarem na íntegra, vocês vão entender tudo. E o décimo e último aí, o lip-sync da Ashley Simpson, a irmã da Jessica Simpson. O que aconteceu? Ela foi no Saturday Night Live pra performar o hit dela, Pieces of Me, e também pra cantar algumas outras músicas do disco dela, Autobiography. Mas o que aconteceu? Durante a apresentação lá, a banda começou a tocar o playback original da música e não era a música que ela esperava cantar. Então, assim, a banda começou a tocar a música e a banda não sabia o que fazia, não sabia o que arrumava, cada um olhava para um lado. A reação da menina foi entrar em pânico e ela começou a chorar e saiu ali de cena. A mídia massacrou ela, massacrada, falando que ela fazia playback, que ela não era artista de verdade, que não sei o que lá, que a autobiografia dela era uma mentira, que não sei o que lá. Acabaram com a menina por causa de um incidente bobo desse. E ela, inclusive, fala que... Ela pede desculpa pras pessoas, fala, gente, me desculpa, eles começaram a tocar a faixa errada, etc. Elas não arrumaram lá na hora, não conseguiram arrumar, enfim. Então, assim, tudo virou uma loucura. E a mídia tratou isso de uma maneira que fez tanto, assim, um bullying enorme com ela por causa disso, que os americanos trucidaram muito a Ashley Simpson. Olha, mas ao mesmo tempo que controvérsia. Ao mesmo tempo que você vê eles massacrando uma Ashley Simpson da vida, outras artistas de grande exposição midiática da época faziam playback na televisão e estava tudo ótimo. Entende? Então, assim, eu acho que é uma espécie de pegar um bode expiatório também e atacar aquela pessoa pra poder tirar tudo dela, até, assim, sem notar consequências. Entende? E você vê que a mídia sempre fez muito isso com diversos artistas, mas esse caso da Ashley Simpson, em particular, é um caso que eu avalio muito mais como um bullying coletivo que ela sofreu do que realmente uma coisa que é um escândalo. Entende? O escândalo maior era das próprias pessoas com a reação delas. E não exatamente a atitude da Ashley de começar a chorar por uma coisa certa de errado. Tá? Essa daqui foram as dez maiores escândalos que aconteceram na cultura pop. Se tiver mais escândalos, é óbvio que tem, que vocês queiram compartilhar, compartilha aqui embaixo também pra eu poder conhecer essas histórias. Quem sabe eu não traga um parte dois pra vocês e a gente tem, assim, muito ainda pra discutir sobre. Né, não? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo gigantesco pra vocês. Não esquece de inscrever no canal. E também, hoje, nós temos nossa live às nove da noite pra comentarmos ao vivo o VMA. Não perde. Ok? Tchau. Até o próximo vídeo nosso.